Vaquejada do Parque Manoel Gemiro aqui em Itajá. Gente, hoje tá todo mundo convidado pra curtir meu amigo Silvano Salles. E hoje, sucessos que tocam na 93, como o despedido de casado, vai sair hoje pra turma também aqui em Itajá, né Silvano? Pô, isso com certeza. Eu acho que não podia faltar a despedida de casado aqui em Itajá, como nós tivemos juntos lá em Moçoló daquela vez, que foi um sucesso. E hoje não tá sendo diferente, entendeu? Então, queria assim agradecer a presença de vocês por estar aqui hoje fazendo a cobertura desse grande evento, essa grande vaquejada aqui em Itajá. Vaquejada em Itajá 2013 com Silvano Salles. Sucesso total, graças a Deus. Sucesso e você foi uma pessoa que quebrou barreiras, trazendo hoje o Arrocha pra o Rio Grande do Norte, popularizando esse ritmo. Com essa popularização, eu volto a dizer, você foi beneficiado em tal ponto de estar satisfeito com sua carreira? A verdade, assim, eu acho que estar aqui em Rio Grande do Norte é uma satisfação muito grande. Eu que sou baiano e Rio Grande do Norte, todos nós sabendo que o povo do Rio Grande do Norte, a galera, curte bastante forró, não só Rio Grande do Norte, como Ceará, Pernambuco. Então, e hoje, eu tô, hoje eu tô, Piauí também, e hoje eu consegui entrar nesses estados. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois, a todos os meus fãs de todos esses estados, que tem, que abraçou o meu trabalho, eu fico muito feliz com o carinho de todos. E a vocês também, radialistas, apresentadores de TV, o que será de nós sem vocês também? É, pra encerrar, quando antes você vinha pra o Rio Grande do Norte, com que imagem você tinha do nosso estado? Tipo, em relação, a gente sabe que na Bahia, predomina o Axé e o Arrocha hoje tá muito forte. Quando vem pra Rio Grande do Norte, somente forró, meu Deus, será que vai dar certo entrar com o Arrocha lá? Ah, sim, é porque eu comecei a fazer mais shows agora aqui no estado, mas antigamente, já tem sete anos seguido, que eu faço show em João Câmara. Já tornou-se uma tradição, que é o Arrocha, geralmente ele fala, eu acho que é o Arrocha de João Câmara com Silvano Salles, que eu vou estar lá amanhã, vou estar lá amanhã, completando o oitavo Arrocha com Silvano Salles e João Câmara. Então, antes de eu estourar, que faz assim, estourar, que eu não sei nem como é que tá, né? Você tá estourado. Antes do povo de chegar ao conhecimento nessas outras cidades, já tem sete anos consecutivos que eu venho fazendo show em João Câmara, Macau, estive em Macau a segunda vez, o ano passado também, foi um estouro total. Já estive em Guamaré, foi muito bom. Estive em São Miguel do Gostoso já umas duas vezes. Estive em Caixara do Norte. Mas o negócio tá ficando mais gostoso é agora mesmo, entendeu? Bota a mãozinha pra cima e balança por lado e por outro assim, ó! Estamos ao vivo na TV! Bota a mãozinha pra cima, vai ficar bonito! O cara que pensa em você toda hora... Vocês, com a mãozinha! Você! Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Caiac, Itajá, bota a mãozinha pra cima e canta bem alto assim! Esse cara sou eu Segura, segura, segura Essa vocês conhecem Olhou, pirou, entrou vocês! Olhou, pirou, entrou na minha noblou É o carro da balada, é o carro do amor Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Olhou! Olhou! Você! Ele tem um banco pra fazer esse levitis E! Se! 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 É o carro da balada, é o carro do amor Tem alguma mulher solteira aí embaixo, tem alguma mulher solteira aí embaixo, essa aqui eu dedico do fundo do meu coração a todas as mulheres que estão conosco presentes, principalmente as mulheres aqui da cidade de Itajá, um beijo também às mulheres da cidade de Iaçú Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora, já tem de fazer de tudo, mas ela não me dá dó Pra mulher difícil, complicar assim não dá, querer ela não quer e não deixa a amiga ficar, arrocha, arrocha Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Atenção, garçom Atenção, garçom Libera a cerveja e o início pro povo, garçom Charmosvém, Guaraná, faz criança Uma boiça Uma boiça Uma boiça Da mulher difícil, complicar assim não dá, querer ela não quer e não deixa a amiga ficar, arrocha, arrocha Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Você é minha delícia, por você eu bebo e choro Vou te chamar de bebê, eu vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Vou te chamar de bebê, eu vou te chamar de bebê, eu vou te chamar de bebê Atenção garçom, atenda essa mesa aqui que o povo tá enchendo e derramando Cansei de brincar, cansei de dar desculpa, não posso dar um passo que eu sempre levo Saí com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo, o que eu quero é aprontar Juninho é fidelidade, juninho é amor sincero Mas dessa relação não faço nada que eu quero Vou mudar esse jogo, volta pro meu passado, vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, pra todo mundo convidado Pra minha despedida de casado, pra todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas, até não aguentar em pé Eu tô solteiro, não devo satisfação Quem manda ele sou eu, tô livre na prisão Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casado, pra todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Um abraço nosso grande, nosso grande amigo, Josemar Lopes Forrozão na TV Cansei de lugar, cansei de dar desculpas Não posso dar um passo que eu sempre levo Saí com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo, o que eu quero é aprontar Juninho é fidelidade, juninho é amor sincero Mas dessa relação eu não faço nada que eu quero Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas a perna, vou estar em pé Eu tô solteiro, não devo satisfação Quem manda ele sou eu, já tô livre na prisão Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado Tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado Pra todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado